Você vai encontrar os dados bem organizados desde 1997, por exemplo, facilmente. Então você olha essa série histórica. Mas tem que ter em mente que desde os anos de novembro, quer dizer, muitos anos dessa crise que a gente está vivendo, nós já tínhamos, claro, a necessidade de uma reforma da Previdência. O presidente Fernando Henrique tentou, não conseguiu o seu episódio de um voto e tal, até foi um voto. Não, fez reforma. Fez uma reforma. Fez uma reforma. É, mas dos servidores públicos. A grande reforma. O Fernando Henrique fez várias reformas, fez o fator previdenciário. O Fernando Henrique fez reformas importantes para os servidores públicos em relação à acumulação de salários, que para a União deixou de existir. E isso faz com que o problema dos servidores da União seja muito menor, porque, por exemplo, nos estados, onde tem estado hoje gastando quase 50% da receita com aposentadorismo, cada do Rio de Janeiro, 45, 46, por aí. Então, tem-se reforma. O presidente Lula tentou fazer reforma, talvez um pouco com menos ênfase no setor privado, ele fez no setor público. A presidente Dilma regulamentou, mas mesmo durante os governos do PT, você pega o discurso da área de previdência, há um reconhecimento de que é preciso reformar a previdência, inclusive o regime geral. Então, é claro que a crise dá áreas mais dramáticos aos números, mas a crise não criou o problema da previdência. O problema da previdência é um problema que acontece no mundo inteiro e que decorre de uma coisa muito boa, que nós queremos preservar, que é que nós estamos vivendo mais. Isso é muito bom, ninguém quer deixar de viver mais. E também tem um outro fator, nós temos menos filhos. Então, isso é aí que é a origem do problema. Boa parte desse drama previdenciário que a gente vive hoje foi antecipada nos anos 90. É só pegar os trabalhos do IPEA, na época, o Francisco Oliveira, o Chico Previdência, conhecido, o Caizou Deutrão, que você vai ver, estava tudo documentado, porque é fácil prever o problema previdenciário, porque as pessoas que vão se aposentar daqui a 10 anos já são vivas, são conhecidas, elas estão no mercado. Então, é necessário fazer esse ajuste. Infelizmente, e aí eu falo com 20 anos participando do debate, eu comecei a trabalhar com previdência no final dos anos 90 no IPEA, ainda como técnico do IPEA, você está sempre adiando. Quando a economia está bem, você diz, ah, está tudo tão bem, por que vai mexer? Quando a economia está mal, ah, não pode mexer no meio de uma crise. E aí a gente não resolve. Tem um ditado popular que diz que quem não faz na graça, faz na desgraça. Infelizmente, nós caímos nessa situação. Nós temos que fazer a reforma na desgraça. Agora, na minha avaliação, não dá mais para adiar. Primeiro, pela questão fiscal. O Brasil, entre os países emergentes, é um dos países mais endividados do mundo. Emergentes. Aí você vai comparar com o país rico, para mim é uma comparação inadequada. Então, tem um problema fiscal muito sério. O gasto do governo aumenta acima do PIB há 20 anos. Você não pode ter um gasto que está crescendo tão mais que sua capacidade de gerar receita. Então, você precisa atacar esse problema. Não dá mais para esperar. E tem um outro motivo, que desde 2017 ganhou força e que ganhou mais força, que é o seguinte. O Brasil está parado esperando essa reforma. Então, eu quase que clamo, tanto ao pessoal do governo, ao pessoal da oposição, ao pessoal do Congresso, discutam o assunto, claro. Abram mão de certas coisas, se for o caso. Nós vamos discutir daqui a dois anos. O mundo não vai acabar. O Congresso continua aqui, a academia continua, a sociedade está lá. Mas é preciso virar essa página. Não dá mais. O Brasil está literalmente parado. Nós estamos vendo queda de investimento, uma reversão de tendência, esperando uma reforma da Previdência. Eu posso desportar dessa opinião dele? Pode. Primeiro assim, é uma questão da economia, mas primeiro é a questão fiscal. Atacar a questão fiscal no Brasil. Qual que é o valor da transição pelo sistema de capitalização? O Chile foi 16 vezes o PIB. Até o momento, só um minuto, até o momento, até o momento, o governo se quer, até se quer, informou aos deputados dessa casa qual será o valor da transição. Perfeito. É 3 trilhões? É 20 trilhões? Ninguém sabe. Então diz, vamos atacar o problema fiscal, mas o governo apresenta qual será o impacto fiscal nessa reforma. Então é mentira isso. Ou é mentira, o governo então está tentando esconder. Em todos os países que passaram pela capitalização, tiveram 3, 4, 5, 6 vezes o PIB. O PIB. Então, isso não é um problema da questão fiscal. Na nossa avaliação, a pressão em cima da reforma da Previdência é a questão do sistema financeiro, do sistema bancário brasileiro. Eles querem apoderar os 800 bilhões, um trilhão de reais, e aí os economistas ligados ao sistema financeiro, aos bancos, querem impor a reforma ao povo porque dizem vão acabar com privilégios, vão acabar com melhorar a economia, atingir a questão fiscal. Mas é isso. 85% da reforma da Previdência será atingida quem ganha de 1 a 2 salários mínimos. Isso é uma covardia contra o povo brasileiro. Essa não é reforma. Eu disse no início, essa é reforma, eu sou favorável a reformas. Agora, não é essa reforma apresentada que vai destruir o que foi concluído em 88 na Constituição Federal Brasileira. Isso nós não podemos aceitar. E não é. Não, eu queria falar que me chamaram de mentiroso. Não, desculpa, mas isso não é de mentiroso. Então, não é verdade, porque o ajuste fiscal que você propõe colocar é o contrário, vai aumentar a crise fiscal com o processo de transição. Eu gostaria de responder porque eu fui chamada de mentiroso. Me parece que é meu direito. Eu não estou falando de capitalização. Você me desculpa. A proposta que está na mesa, ela abre uma possibilidade de capitalização que, diga-se de passagem, eu reconheço que tem que ser melhor discutida. A questão da transição, professor, eu venho levantando essa questão em ambientes públicos de debate há muitos anos. Eu tenho um artigo publicado defendendo o sistema misto de capitalização em 2002, 2003, muito antes dessa discussão aparecer. Tá bom? Eu tenho essa posição bem colocada. Agora, eu acredito que a discussão de capitalização, na minha avaliação, não devia nem estar na reforma. Eu não poderia colocar. Não porque eu sou contra. Porque merece uma discussão bem mais profunda. A questão da transição é, sim, um problema gigantesco a se estimar. Agora, pera lá. A reforma que está lá, ela abre uma possibilidade de capitalização. Se não quiser abrir, eu entendo perfeitamente. Volto a dizer, eu não teria nem colocado fosse eu a fazer a reforma. O presidente Rodrigo Maia acha difícil de passar. Mas, difícil de passar. Mas, a reforma é uma reforma do sistema de repartição, como foi a do Temer e como tentou o Fernando Henrique. Então, nós temos aqui, o que você olha na mesa, o que nós estamos discutindo aqui, mudar a idade mínima, mudar a líquota de contribuição, isso aqui é uma reforma do sistema de repartição. A gente pode ser contra, a gente pode ser a favor. Mas, a questão da capitalização, ela vem à parte. É outra discussão. Usar capitalização. A proposta, não sei se vai separar os dois trabalhadores juntos, ele abre a possibilidade. Mas, ele... Tanto é que eu estou perguntando, qual o sistema de capitalização proposto? Eu não conheço. Na construção de justiça foi aprovada. Tá? 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 Obrigado.